Olá pessoal. Hoje eu vou ensinar a vocês como usar a sua própria energia para tirar a dor. Ou para curar doenças, qualquer desconforto. E na China, se chama qigong. A gente treina desde pequeno. Quanto mais você treina, esse poder aumenta. Então, quando você treina pouco, ainda você tem energia. Tudo o que é energia. A gente fala, a gente olha... Qualquer gesto produz onda de energia. Então, por isso quando você detecta um sinal muito fraco, você não pode colocar pessoas. Colocar detectores sem a perturbação. Ou então, você reduz a base de ruído. Então, você esta respirando, esta emitindo energia. Olhou, já montou energia. Por isso quando você olha a pessoa por trás, sempre você vai olhar, alguém esta já olhando. Não é? Então, esse tipo de energia, toda a nossa vibração é energia. Então, a nossa energia é como se fosse um forno microondas. A gente produz infravermelho e microondas. Então, esse comprimento de energia, essa banda de energia, corresponde mais ou menos entre infravermelho e microondas. A vibração nossa é muito parecida com a agua. Então, a gente produz essa onda exatamente na banda de microondas. Como se fosse um forno microondas, só que a gente emite uma energia muito sutil. Como você não foi treinado, não fez exercício... Quanto mais você treina, essa energia fica mais forte. Então, como você usa essa própria energia? Para cura, para a própria dor. Você esta morando em uma fazenda, esta sozinha, não tem ninguém em casa, e esta com dor. Você tenta usar essa energia. Só que tem 2 coisas primordiais que você tem que fazer. Você tem que entrar em um estado de relaxamento. Para você poder produzir, concentrar essa energia. Quanto mais você relaxar, a energia se torna melhor. Quando você esta muito agitado, a sua vibração não esta relaxada... Então, você não consegue emitir essa energia. E não vai funcionar. Então, para ele aumentar a eficiência, primeiro você tem um estado de relaxamento. Então, como faz? Como se fosse você entrar em uma meditação. Primeiro você regular a respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Então, não é pulmão. Você tem que ir inspirando, enchendo a barriga. É diafragma. Então, normalmente a gente pede para você ficar em pé, relaxado. Abre a perna do mesmo espaço do ombro. E começa a relaxar, começa a respirar. Mas antes você tem que colocar a sua língua no céu da boca. Para conectar esse meridiano... Esse meridiano de frente e atrás para ele circular. Então, coloca a língua no céu da boca. Isso aumenta muito a energia. Tem pessoas que fazem e não sinto. Você vai sentir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você começa antes de respirar... Você tem que entrar no estado de relaxamento. Então, tem que desativar o seu estado de atenção. Como o estado de atenção é um sistema simpático. Estou preocupado, estou tensa, estou... Então, você está nessa situação. Então, como que desativa? Faz a salivação. Engole. Faz 9 vezes. Não é? Você engole 9 vezes... Você faz 9 vezes... Engole uma vez. Faz mais uma vez... 9 vezes... Engole. Faz mais uma vez. São 3 vezes. 3 de 9. E quando você faz 3 vezes de salivação... São 27 vezes. São 3 vezes 9. O seu corpo entende que você vai comer. Então, começa a acionar o sistema parasimpático. Parasimpático desativa simpática. Então, vai regularizar o partimento cardíaco. Vai regularizar a respiração. Vai regularizar o estado de tensão. Porque você está preparando para comer. Isso aqui você não vai comer. Você vai fazer qigong. Você primeiro faz salivação. A segunda é importante... São 3 coisas importantes. Fazer salivação para desativar a simpática. Colocar a língua no céu da boca. Para conectar a energia. O terceiro, manter a respiração estável. Respiração abdominal. Diaflagma. Não enche o pulmão. Enche a barriga quando você inspira. Esvazia quando você solta o ar. Esvazia a barriga. Então, essa respiração você já pode fazer. Então, quando você pode... O olho fecha meio aberto, meio fechado. Tipo, relaxado. Fogão no lugar. Não fecha o olho para você não cair. Óleo meio fechado. Fixa um lugar. Começa a controlar a respiração. Você começa a fazer 9 vezes a respiração. Quando você entra em coerência cardíaca... É tudo isso para você desligar a sua máquina. Para você virar a máquina de microondas. Você vai emitir essa energia. Você começa a emitir essa energia. Essa microondas. Quando você consegue 9 vezes a respiração... Você começa a fazer a sua mão. Inspira... Solta. Inspira... Solta. Como se fosse você segurar uma bola de bexiga. Uma bola do ar. Você vai fazendo essa bola do ar... Vai fazer 9 vezes também. Quando você vai sentir essa bola ficar maior... Você cada vez fica mais forte. Essa bola fica grande. É difícil você amassar ela. No início parece que não tem nada. Ó. Depois quando você faz... A sensação parece que tem uma bola grande. Parece que essa energia que sai daqui... Nesse ponto. Essa daqui... Parece que começa a impedir você de fechar. É quando nessa hora você segura essa bola. É uma bola de energia. É uma bola de imaginação. Você leva essa bola no seu corpo... Onde está doendo. Não é? Está doendo o ombro? Coloca no seu ombro. Ah, mas esse ombro também dói. Então, passa para cá. Não é? É como se você massagear o seu corpo... Com essa bola. Não é? Você massagear o corpo inteiro... Para frente e atrás. Não deixa essa bola cair. Não é? Se você acha que essa bola é meio musso... Você faz de novo. Faz mais uma bola de energia... E aí você começa a passar onde você quiser... Que tiver dor. Não é? Por exemplo. A pessoa diz que tem um problema mais sério. Não é? Uma atriz de artrose... Então, vai lá. Faz mais vezes aquele lugar. Não é? Quanto tempo? Pode fazer 1 minuto, 2 minutos... Quanto tempo você quiser. Não é? Quando você faz mais respiração... Essa bola fica mais forte. E com o tempo... De você treinar todos os dias... De respiração... Quanto mais você fica calma... Aumenta mais a eficiência essa energia. Então, a energia é sua. Todo mundo produz. Se você não faz nada, a energia vai embora também. Então... Você esta fazendo essa bola... É como se fosse uma condução de energia. O Qi. O Qi é energia. Kung é o exercício. Como se fosse o exercício de produzir energia. Você começa a conduzir a energia... Para folgar essa energia. A energia esta espalhada o corpo inteiro. Não é? Você começa a concentrar essa energia na sua mão... E depois vai folgar essa energia... Onde você esta ferido. Como se fosse uma auto-hemoterapia. Na auto-hemoterapia você tira o seu próprio sangue... E injeta onde esta inflamado. É a mesma coisa. Você tira a sua energia do corpo... Coloca onde esta precisando. Não é? Então, a sua própria energia vai te curar. Vai servir. Como se fosse um tipo de auto-cura. Você pode curar qualquer enfermidade. Só que... Ela leva mais tempo. Mais tempo. O outro leva menos tempo. Não tem essa diferença. Então, você simplesmente... Vai fazer essa terapia de você mesmo... É um tipo de auto-cura. Eu fiz um outro vídeo com o qigong. Você pode dizer. Mas, essa bola de curar... Como usar a sua própria energia. Tem muita gente que fala assim... Ah, eu faço um riki. É a mesma coisa. Mas, você faz essa bola de energia... Está mais forte. Como se fosse mais folgado na energia. Porque você esta treinando a energia para fora... E depois você se coloca de volta. É uma coisa mais simples. Só que ele é sutil. Então, exige você. São 3 coisas que exigem você. Primeiro, você tem que desativar a sistema simpática. Fazer salivação. Segundo, colocar a língua no céu da boca. Mesmo que esta respirando. E terceiro, fazer respiração para fazer a coerência cardíaca. Para você realmente aumentar essa energia. Ok? Obrigado.